Substituível, eu diria, fenomenal, feroso Olha só quem chegou na Flash Store, sim, o velhinho mais amado do Brasil, é claro, trazendo a Black Noel Skins a partir de 3 reais, preço insano pra você, basta você utilizar o nosso cupom Black Noel Sim, pra ganhar aquele descontão maravilhoso na hora da sua compra E gente, a gente tá comprando inventário pela melhor oferta do mercado Vem pra cá, vem pra Flash Store, acesse iskinsbaratas.com Flash Store, iskins para todos os bolsos Ah, velho, vocês são muito burros, velho Joguei tudo, sai fora, porra Vai, 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 então Vocês tem que abrir caminho que eu tô com a Coca, velho Meu Deus, velho Eu tô levando, porque o dono do shopping de arma quer a Coca, mano Meu Deus, manda ele vir buscar É Mano, se você, ô, 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 ah, lindinho Ó, lindinho, tá todo mundo me comendo, lindinho Faz alguma coisa, lindinho Porra, faz alguma coisa Vem, 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 Galp A boca na mão não dá, velho É, se eu levar, se ela... é a missão, animal Você já vai Pé, a gente se quer com essa copa Vai, tá, lendo todo mancando, porra Porra Ah, não vai subir ninguém, velho Liminha é boi de piranha, velho Nunca viu uma Coca tão importante assim Não vai, velho Qual botão que corre? Sem se aventurar, velho Galera, qual botão que corre? Como é que levanta de novo? Tá certinho, vem, lindinho, vem Não, 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 eu tô agachado Vem, lindinho, vem, lindinho Não, pera Eu tô agachado, galera, fala logo Vem logo, lindinho, por que quer, por que, tá Vai, porra Eu vou jogar assim Ah, vou apertar o botão, então Vou apertar o botão Pelo amor de Deus, fala qual botão que levanta Eu vou jogar assim, galera Não, beleza, eu vou apertando aqui Ué, lindinho Entendi, meu Pula, lindinho Pula, lindinho Pula, lindinho É, é contra, lindinho, contra Mas eu caio Aí, ó Custa falar, pô Vai, lindinho, a gente já tá, a gente já tá aceitado aqui, lindinho, bora Você anda como se você estivesse no parque, lindinho Jogue Pô, lindinho, tem que dar o cover, pô Eu tô me sentindo no tamboré Cala, dá, dá do cover Tá, pô Relaxa, 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 ó Relaxa Relaxa, lindinho Relaxa, lindinho, cê tá Não, cê tá pegando fogo, mas tá suave, lindinho Não, sobe nada, pegando fogo Beleza, beleza Cê tá suave, lindinho Me escutou Eleira, tá Matou a suspidora, a spiga Meu Deus Cumeu Tomeu 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 Falei, velho. Nossa, velho. Cara, quem mais... O que é isso? Ah, você, BT. Foi mal. Vem, entra aqui. Vite logo três tiros no BT. Cara. F*** do fogo. Vamos pular? Não, não, pula não. Reload, zombi. Vamos atrás de você. Fala, flash bang. Vem pegar. Flash bang. Pega a flash aí. Nossa, vamos fazer perfeitinha. Pega o fogo, velho. Pega o fogo, velho. Pega o fogo, velho. Perfeitinha. Ah, deu ruim. Ah, deu ruim no ato. Deu ruim. Ah, deu ruim no ato. Isso aí, swipe. Ah, vocês estão de brincadeira, velho. Pô, vocês estão de brincadeira, velho. Pô, ele veio pelas... Vocês estão burro. Ele veio pelas costas. Ninguém viu esse cara vinha. Pô, aquela granada lá. Não acreditava, velho. Aquela granada. Vem com o que ele joga. E ela... F*** do morto. F*** do morto. F*** do morto. Ai, mano. Tá com o ver. Tá com o ver. Tá com o ver. Calma. 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 Mais pra trás, direita, direita, aí Aí, direita, aí, ó, eu, ó, eu morto Vai, mano, dá cover Você ficou olhando o cara levantar Ah, quem é esse animal aqui? É o Liminha, é o Liminha Tu ficou olhando o cara levantar, Liminha Sem fazer nada O Lindinho tá botando gasolina no carro Tá trolando, velho Vem cá, Liminha Calma, você não vai dançar Calma, eu vou morrer, Liminha Morri, morri Ele me pegou Ah, de MVP, velho Muito vale, muito pior, velho Ah, mano Você tá trolando Eu não tô trolando Galera, galera, deixa eu explicar Sabe esse sim com gasolina? Foi eu que pus, galera Vocês conseguem? Bany hops Bany hops Bany hops Bany hops, velho Eu peguei uma bomba aqui também Ah, maluco, eu vi essa Como vocês estão aí? A escada da Liminha Bany, eu matou o BT 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 Calma, eu vou te reviver Não pode perturbar ela, velho Gente Ué? Tá pegando fogo, mas tá afuado Não, sorte De nada, pegando fogo Beleza Beleza, Lima Aqui a gente já zerou Tem uma mod Aqui a gente zerou Ó, peguei aqui, ó Pode ir Olha, a gente tem kit aqui, viu? Peguei alguns kits aqui, ó Pode descer pulando mesmo no carro, Lindinho? Que merda que é essa? Não, 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 não Não fiz não Não, 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 não Não fiz não Calma, não fui eu Não fui eu Eu tô pondo a gasolina no carro Cadê o BT? Pegou? Pode Aê Vamos, fizemos a nossa aqui e vambora Vem Matei Ai Cadê o Gal? Cadê? Aqui, aqui, me ajuda, me ajuda, minha Eu fui ver Ih, pegou fogo Ó lá, os galão, velho Tô falando, velho Ah, deixa os galão perto do carro mesmo Ah, escuta o chat mesmo, BT Escuta o chat mesmo, velho É só nós tirando o galão Porra Um escuta o chat e o PC desliga Aí o outro fala Ah, eu vou escutar o chat Vai jogando embaixo Relaxa, Lindinho Relaxa, eu tô chegando, Lindinho Relaxa, eu não sei que tá sendo chupado Com a parana Relaxa Eu tô chegando, Lindinho Relaxa, eu morri Não, eu morri, não Eu te salvei várias vezes Lindinho, eu achei que dava, Lindinho Eu achei que dava, velho Perdão, Lindinho Eu jurava que dava, Lindinho Como é que faz pra salvar o Lindinho agora? Tem que derrilando, Lindinho Tá Eu vou colocar a primeira gazante Ah, já é, Liff, velho É, Liff É, Liff O animal tá com de vida, velho O animal tá com de vida, velho O bicho já comia, velho É um animal mesmo, velho É um animal mesmo, velho Nossa, velho É É Salveu, Lindinho Salveu, Lindinho Ai, ficou lindo, Lindinho Lindinho Lindinho, eu tô me puxando, Lindão Morre, morre Começa de novo Oh, Lindinho Oh, Lindinho Pera, pera Morre, começa de novo Vai, não deu, não deu É, entrou? É, deu Eu tava, eu tava morrendo Por isso que eu tava agachado Eu tava agachado porque eu tava agachado É, era por causa disso Nossa, velho Não acredito Cuidado com essa gasolina Que isso, olha a arma aqui Isso, fica pegando arma aí, ó O que que acontece se eu atirar? Ué, você foi pegar arma? Isso, ué, você tá...